E aí pessoal, voltando aqui na gameplay, Diablo 1 com o Guerreiro no level 13. Então a gente tá voltando aqui, deixa eu usar aqui o Fireball né, pra matar, oh matou, matou dois, que beleza. Aí talvez assim, próxima vez eu tô pensando em quando eu for subir, dar uma farmada assim na força. Cara, eu acho que o Fireball foi... O que que houve? Nossa, vocês viram? Com uma magia, matou quatro velho, nossa velho. Como adoro esse Fireball. Então em vez de usar o Flammy Wave, cara, acho que é mais efetivo você usar o Fireball. Então vamos encher aqui. E aí dessa vez vocês viram que eu comprei mais full mana né, pois... Cara, esse mana normal assim, comum, ele dá muito pouco né, então chega uma hora que compensa você comprar o full mana. Eu gastei mesmo assim, ele não subiu tudo né, então é fazer o que né. Deixa eu pegar aqui uma mana, não, não, poção de healing. Acho que depois eu vou dar uma subida né, pois esse aqui dá o atalho pra cidade, ele meio que abriu uma fenda assim, no meio da cidade o Tristan, né. Aí depois eu vou tentar dar uma subida, mas, bom, aqui não tem nenhum inimigo. Então aqui praticamente que a gente já terminou o level 13. Então, depois eu vou dar uma subidinha. Nossa! Cara, esse Fireball é muito louco, velho. Ah, mais poção de healing. Que é massa, não tem nada. Esses Caldeirão é a mesma coisa que aquele Shrine. Então, eu não gosto de fazer, pois... Ele pode melhorar quanto pode piorar, né. Ó, vou usar aqui o... Teleporte. Vocês viram, né, a magia do teleporte. Você pode ir assim pra qualquer canto. Então, vamos dar uma subidinha aqui na cidade pra destravar o... O atalho. Eu vou ver com esse moleque aqui. Tem um garoto que ele vende itens raros. Então, dependendo assim, você pode acabar pegando itens bons ou itens ruins, né. Então, eu descobri um macete que nesse vídeo não vai estar. Eu só descobri depois quando eu fui jogar com a... Com a... Arqueira. E qual que é o lance? Você salva o jogo, né. Comprar o item. Recarrega pra... Antes de você comprar o item. Mas aí você... Quando você for ver, ele já vai estar com um novo item. Vocês conseguiram entender? Como assim? Você salva o jogo antes de comprar o item. Correto? Aí você compra o jogo. E você vai ver se o item vale ou não vale a pena. Mas vamos supor que não vale a pena. Então, você simplesmente recarrega o jogo sem salvar. Então, ele vai voltar pra aquele status antes de você comprar o item. Quando você for falar com o garoto, ele muda o item. Entendeu? Então, com isso, você fazendo várias vezes, você consegue ter acesso a itens bem mais poderosos. Então, eu vou estar mostrando isso aí nos próximos vídeos. Talvez, acho que mais no vídeo da Arqueira. No vídeo do Mago, né. Que vai estar assim da próxima vez. No vídeo do Mago, vocês vão ver que eu faço isso já no começo. Desde o level 1, né. Quando eu estou no Catedral. Então, fiquem ciente referente a isso. E estamos agora no level 14. Cachorrinho, cachorrinho é raro ter nesse nível. Caraca. Cachorrinho, ele fica mais na área do Caves, né. Quando tem aquele lugar onde tem magma, né. Lava essas coisas. Mas aqui, assim, no Hell, é difícil ter cachorrinho. Será que esse cara é resistente a fogo? Não, eu vou começar a usar o Firewall. Warhammer. É cachorrinho, esse é vermelho. Então, se é vermelho, eu acredito que ele seja resistente ou imune a fogo, né. Então, é sempre assim. Quando um inimigo é resistente a fogo, o outro não é. Por exemplo, eu acredito que esses cavaleiros aqui. Cavaleiros de sangue, Blue Knight. Eles sejam fracos ou resistentes a fogo, mas não é imune, né. Então, eu vou colocar assim tudo pra vitalidade, né. Deve ter feito assim isso bem antes. Não, é item comum, então eu não vou nem pegar. Cadê inimigo? Eu vou ter que matar eles sem lightness, talvez. Ou tem um cavaleiro aí? Mas o cara tá parado. Ah, já sei. É um cavaleiro meio que... Ele foi amaldiçoado. Ele quer ter meio que paz, né. Então, ele pede um favor, falando que ele quer um Golden Elixir, né. Então, se entrega esse Golden Elixir, ele meio que descansa em paz. E ele, em troca, ele dá o Elmo, o capacete dele, né. Que também é bom pra caramba. Que não é um capacete perfeito, pois tem alguns itens que melhora, tem outros itens que ele piora, né. Mas é um capacete até que legal, né. Então, ó, ele fala, que ele quer um tal de Golden Elixir, né. Então, acho que nesse mapa, se eu não me engano, é difícil, você não vai ter. Você não vai encontrar esse Golden Elixir aqui. Talvez, acho que nos próximos levels. Então, talvez no level 15, talvez. Aí, se você pegar o Golden Elixir, você tem que subir de novo e entregar nas mãos dele. Então, fica ligado, referente a isso. Antigamente, eu ficava perdido. Eu não sabia como fazia, né. Mas, depois de jogar assim, inúmeras vezes, já tô craque, né, nesse jogo. E aqui, inimigo, ah, dois, dois eu consigo dar conta. Pode vir, pode vir, pode vir. É muito louco quando ele defende com escudo, né. Cara, é... É muito da hora. Pode vir, pode vir. Acho que eu vou usar teleporte. Teleporte, teleporte. Aê! Economizei um belo de um tempo. Então, cara, essa magia também é muito bom. Então, vale a pena vocês... Talvez, tenta farmar essa magia com a bruxa, com a Eidria. Aí, como vocês sabem como faz pra farmar, isso eu mostrei pra vocês. Porque, simplesmente, você salvar o jogo e carregar assim até... Diversas vezes o jogo, conversar com a bruxa, até ela ficar mudando os itens, né. Então, fica essa dica. Bom, por enquanto está sendo de boa. É, vou avançar aqui no meio. Vai que... Cachorrinho. Tem que matar mais de 15 pra começar a ver, assim, qual que é as... As... Como é que fala? As fraquezas do inimigo. Duas espadadas. Oh, tá vindo bastante. Acho que eu vou ter que usar o Firewall. 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 Venha. Venha. Pode vir. Pode vir. Um foguinho, eu me garanto. É, agora sim. A partir do 15 já aparece assim a resistência e a imunidade, né. Então, ele é imune a... A... A raio. Né. A relâmpago. E... Ele resiste a fogo. Mas, vocês sabem que o Firewall é uma magia bem poderosa. Então, se ele entrar aqui no... No fogo. Aí vai virar churrasquinho. Não tem jeito. Se matar até Diablo, por que não mataria esses... Esses cavaleiros aqui, né. O Cloak. É, se bem que nem vale a pena pegar esse item. Mesmo sendo mágico. Eu acho que ele não vai dar, assim, um grande coisa. Machado, machado. Oh, Brodac. Quem sabe, né. Vamos ver. Ué. Vou usar esse poção. Ahn... 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 O que mais? Por aqui não tem nada. Então, é... Bom, até que tá sendo rápido. Ahn... Tá vindo uma galera aqui. Então, deixa eu usar o... Ah, caraca. Usei errado. Bosta, bosta. Cadê, 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 cadê? Aqui, 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 aqui. Venha. Agora pode vir. Pode vir. Um foguinho eu me garanto. Ahn... Não tem mais item, então... Eu vou passar aqui o foguinho. Vou fazer um corpo aqui decapitado. Oh, caraca. Oh, caraca. Ahn... daquele veneno é como se tiver muito sangue de caramba quase que eu morro quase quase toda toda a poção mas acho que vou ter que usar o como é que fala eu vou ter que apelar pra magia de chile pra conservar é uso das minhas poção né então vamos usar a magia de reino cadê eu carregar aqui mais um eu vou usar o rio cadê ele nem 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 long war ball não tem mais item novo ouro ouro eu usei aqui o healing talvez já já vou ter que dar uma subidinha de novo na cidade é vamos aqui a vamos dar uma subidinha eu vou vender aqui os itens e liberar o espaço vamos ver com calma esse aqui na dano é baixo 5% de life nada mal 19 de médio que é eu tenho um cajado né que dá 25 de médio que eu não quero esse light nex que eu gostei ele dá o que ele dá ataque de de raio de 2 e 20 então gostei né da da arma é interessante o machado eu vou deixar eu vou vender eu vou vender que você gostei que você gostei meu amigo é vamos ver eu enchi de de xilin eu acho que eu comprei demais né E aí vamos comprar o de poção de mana. Geralmente eu cortava quando ia até a bruxa, mas cortava só alguns segundinhos. Então, nesse vídeo vocês vão ver eu caminhando até a bruxa. E aí eu vou comprar aqui a poção de mana. Deixa eu ver se ela tem algum livro novo. De teleporte 126. Não, eu não tenho tudo isso de Magic, então não vai dar muito certo. Eu vou abandonar aqui a grana. Aí acho que é isso. Então eu vou dar uma cortada no vídeo, né? Vou comprar o restinho de poção de mana e voltar para o mapa. Então eu vou dar uma cortada, pois o vídeo está ficando bem comprido. Então é basicamente isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixe seu like, comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! E aí Tchau, tchau.